da mudida do lobo. É, exatamente, no caso em que ele se refere ao lupus. Agora, ele também, ele parece que foi muito feliz quando escolheu os casos, as cartas que foram relatadas aqui, que aliás são publicadas uma vez por semana no jornal Século Diário do Espírito Santo. Então, ele foi muito feliz porque ele conseguiu reunir casos bastante abrangentes, mas que dão, que são, a leitura do livro pode ser muito útil para quem tem algum problema familiar, embora eu ainda ache que a família brasileira tem muita dificuldade em ver suas próprias mazelas. Sim, é verdade. Exatamente, tem um trecho do livro até que eu tinha recortado para trazer, mas que ele diz algo assim, que às vezes as pessoas vivem perdas muito dolorosas e jamais se dão a oportunidade de falar a respeito disso, de causar um novo entendimento para essa perda, de causar uma superação. Deixa para lá, não se fala a respeito. Há uma tendência a se calar a respeito daquilo que é difícil de viver para as pessoas. E eu acho que realmente o livro, ele é uma possibilidade das pessoas virem que está aí, está para todo mundo, se quiser falar, se quiser se questionar, é possível, mas é preciso querer, é preciso querer. E acho que em cada um desses textos que ele trata, ele fala um pouco disso, quer dizer, em alguns casos ele pede para as pessoas, busque um psicanalista, vá falar a respeito dessa sua questão, para se entender. A gente não muda quando decide mudar, a gente muda quando entende. Ou seja, a pessoa, como diria o Ortega e Gasset, o filósofo espanhol, nós somos nós e a soma de circunstâncias que nos cercam. Se nós nos sentimos premidos pelas circunstâncias, aí nós procuramos. Mas e quem não tem, quem não tem acesso, porque, por exemplo, a diarista, que já é mãe de dois filhos que não tem pai, e que ela vê a filha reproduzir a mesma história dela e que se vê diante da filha adolescente, surge grávida, e ela pergunta, o que eu faço? A filha quer abortar, inclusive. Mas acho que a questão não está em quem não tem, porque senão a gente tem um lado de quem tem também, quem tem condição de buscar uma psicanálise. Porque quem não tem condição financeira, também pode buscar. se ela entende que é por ali que ela pode abrir uma porta, como o Nazar repete várias vezes no livro dele, achar uma outra saída para a vida dela, nisso que ele repete algumas vezes também, sair dessa posição de vítima e fazer alguma coisa diferente, inventar alguma coisa de diferente, de parar de sofrer, ela tem acesso. Nós temos na Escola Lacaniana, e todas as instituições de psicanálise oferecem isso, que a gente chama da clínica escola, que são pessoas que são encaminhadas aos psicanalistas da escola, e essas pessoas vão combinar um valor que elas conseguem pagar. Muitas vezes é uma taxa, mas é possível por aí. Agora, isso diz das pessoas que têm condição e não procuram. Acho que a gente tem uma ideia de autossuficiência. O problema é meu, sou eu que tenho que resolver. Ou, às vezes, não, não tem problema. Aliena, né? Ou aliena, ou então entra numa espécie de fuga. E a gente não querer falar, porque, só para concluir, a psicanálise, ela se sustenta nisso que o Nelson Rodrigues diz, a vida como ela é, a psicanálise se sustenta em um dizer das coisas como elas são, e não de como a gente gostaria que fosse. Então, quando a pessoa diz, eu não tenho problema... Só de posse de uma visão, digamos assim, concreta e real das coisas, é que nós podemos agir melhor para solucioná-las. Eu queria fazer um comentário sobre, novamente, a questão da ousadia que você falou. Porque eu convivo com o Nazar há mais de 20 anos. O Nazar foi o pioneiro do lacanismo em Brasília. Ele trouxe, de alguma maneira, através da condução de análise, a psicanálise lacaniana para Brasília. Então, eu tenho liberdade de conversar com ele em certos temas. Disse assim, Nazar, você não teme, justamente, ao fazer esse tipo de diálogo, ao se propor, responder perguntas em um jornal virtual, você não teme que a sua função de psicanalista seja desmoralizada, até que você vire um conselheiro sentimental. Ele disse, não, na verdade, o que eu faço não passa por isso aí. E eu me convenci de que ele estava certo quando eu coloquei alguns desses livros dele na minha antessala, onde eu atendo. E eu fiquei impressionado, muitas vezes, como que as pessoas que leem os textos se identificam. Quer dizer, esse, então, é o papel da psicanálise, de um diálogo desse. Quer dizer, é justamente lançar para o público comum, quer dizer, aquele que não tem acesso, digamos, a sofisticação intelectual da psicanálise, de que o discurso analítico, ele é humilde, ele trata da simplicidade, na medida em que as mazelas humanas são acessíveis a cada um. Se fizer uma pequena reflexão sobre, por exemplo, esse caso da família, do menino drogado, se a família lê esse texto, essa resposta que ele deu, e começa a refletir, realmente nós podemos refletir qual que é a nossa contribuição para que nosso filho tivesse que recorrer a essa estratégia para passar a crise da adolescência. Então, isso mostra que faz efeito esse tipo de diálogo que ele estabeleceu. E, nesse sentido, eu acho que ele está sendo original. Nesse sentido, ele está instalando, criando um canal diferente de diálogo da psicanálise com o povo, de um modo geral. Agora, doutor José Mário e doutora Adiane, os senhores são da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília e eu me lembro que, anos atrás, alguns 20 anos, mais ou menos, eu li algo sobre o Lacan haver dito que o psicanalista é aquele que se intitula. E isso foi interpretado por alguns como uma licença para exercer, para ministrar a terapia analítica sem informação. E é aí que eu quero chegar. que vocês falem do currículo do doutor José Nazar e da Escola Lacaniana de Brasília também. Eu queria, primeiramente, falar sobre essa questão, porque isso está na atualidade da mídia. Aconteceu recentemente aqui em Brasília, justamente, aquele problema com esse senhor que foi flagrado no shopping, fazendo uma galúnia contra uma questão racial e que se dizia psicanalista. Quer dizer, nós ficamos muito preocupados com isso. Quer dizer, quando o Lacan fala que o analista só se autoriza dele mesmo, o Lacan simplesmente leva, até as últimas consequências, a proposta de Freud da análise didática. Que Freud diz... Isso não significa absolutamente que qualquer leigo se intitule e começa a... Não, absolutamente. Quer dizer, Freud... Há três pilares na formação do analista. E o pilar principal é a análise. Freud já dizia isso. Quer dizer, não há possibilidade de... Só para te dar um exemplo, em 1925, Freud, lá em Viena, ele teve que escrever um texto chamado A Questão da Análise Leiga, justamente porque na época que os discípulos dele da época todos eram médicos. Quer dizer, a psicanálise era um privilégio de exercício da medicina do médico. Mas Freud não concordava com isso. Ele dizia que qualquer sujeito que passe por uma análise e leve a sua análise até o fim, ele está autorizado a ser analista. Essa é a premissa fundamental de Lacan, quando ele fala que o analista só se autoriza dele mesmo. A questão é que se banalizou isso, se tomou isso até maldosamente, de forma perversa, para todo mundo virou uma festa. E só colocar uma plaquinha, que são os analistas, não é assim. E o contrário... O que ele estava tentando tirar era essa ideia de que, ao se fazer cinco anos de formação teórica e ler tantos seminários, tantos textos e obter um diploma, isso te autoriza a ser um psicanalista. O Lacan vai dizer que um psicanalista se dá no divã, nessa passagem de analisando para analista. Ele sai desse lugar de analisando, porque ele faz esse percurso de uma análise pessoal, ele vai lá falar, ele vai lá tratar das próprias questões, e ele vai alcançar, nesse lugar, nessa passagem de analista, algo que a gente chama de o desejo do analista, que depende, que depende, acho que isso é muito importante, de que esse sujeito tenha feito o luto de si. Esse que ocupa o lugar de analista. São conceitos um pouco, talvez um pouco complicados para o telespectador, mas enfim, eu acho importante... O que é esse... Abrir mão dessa imagem, eu sou, ou dessa fama, a gente diz que o analista, ele é qualquer um. É o contrário disso que se pensa. Para ele estar nesse lugar, para ele se oferecer nesse lugar de alguém que escuta, alguém fazendo esse percurso de acesso ao que se quer, as mudanças que a pessoa quer promover na vida dela, ele precisa ter passado por isso. Não é um diploma, depois de uma formação teórica, que o autoriza a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante reforçar que o doutor José Nazar, autor desse livro aqui, que eu vou lhe devolver o seu exemplar, porque eu já tenho o meu. Você já tem? Ele tem uma formação, ele é médico-psiquiatra e psicanalista e tem uma formação, um currículo respeitável. Não é simplesmente alguém que vai se arvorar de dar palpites ou mesmo conselhos. Com certeza não. Ele é formado no Rio de Janeiro, tem mestrado em psiquiatria, fez análise durante muitos anos e o que é mais importante, isso é importante dizer. Quando ele foi convidado para vir a Brasília, a Brasília, a psicanálise lacaneira era ainda incipiente. Então, ele começou a conduzir análises aqui. E o que nós podemos testemunhar, e eu sou um desses que testemunho isso, porque eu fiz análise, faço análise com ele há mais de 20 anos, quer dizer, de que a prática dele é que o autoriza justamente a fazer um trabalho desse tipo, quer dizer, ele não está no nível da opinião, simplesmente, no nível do palpite ou mesmo da, digamos, da perversão de dar, aconselhar esse ou aquele caminho para fulano ou ciclano. Na verdade, o que ele está apontando nessas respostas que ele dá a esses sujeitos que fazem perguntas a ele, apontando aquilo que a psicanálise pensa sobre as mazelas humanas. Sempre na tradição freudiana de que o sujeito humano ele é falho, ele tem, ele é, ele é, Freud fala em castração nesse sentido, no sentido da falha humana, ele está sujeito ao sofrimento. Tanto é que numa análise as pessoas só buscam análise muitas vezes quando sofrem. Quando sofrem. Quando ele pontua, por exemplo, para uma família que o problema é que o seu filho drogado não é só dele, do seu filho, que pode ter aí na família algo que vocês podem interrogar, ele está justamente suscitando a possibilidade dessa família refletir-se, refletir sobre si mesma, se incluindo no sintoma do filho. E essa é uma visão absolutamente psicanalítica, porque inclui justamente o sujeito no seu próprio sofrimento. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no estúdio. Cidadania entrevistou o doutor José Mário Simil e a doutora Adeane Fleury da Escola de Psicanálise de Brasília. a entrevista foi sobre o livro Problemas de Família de autoria do doutor José Nazar. Para ver de novo, baixar uma cópia ou enviar críticas e sugestões, acesse www.senado.gov.br barra tv. Cidadania agradece a atenção e até a próxima.